Você não acha que eu tô... Cara do ser gay, né? Você não tô a cara do ser gay? A risada é de pombaixeira. A Tati pede as coisas pros outros. Pede sim. Um dia ela foi no supermercado e pediu se podia fazer compra e postar no Instagram. Ela fez isso. Tem gente que faz isso, viu? Deixa eu ver aqui. Tem gente que tem muito Instagram, aí a pessoa vai lá, tipo assim, se vende por uma compra no supermercado, aí pode estar lá, que tá lá no supermercado. Ah, eu tenho uma amiga que ela se vende, né? Ela se vende por hotel cinco estrelas. Tem que se vender por hotel cinco estrelas, não é mesmo? Pela nova Expoor. Vamos entrar aqui no meio, gente? Nossa, gente, tô com calor demais. Por que que vocês puseram os ventiladores só virado pra você? Você, né, seu puxataco? Foi, foi. Que colocou só virado pra Tati. Vou pôr na minha roia, né? Só que eu vou pôr na minha roia. Que delícia! Amor! Na hora que você estiver dormindo essa noite, eu vou enfiar o dedo no seu cu. Oi, gente, tudo bom com vocês? Ai, eu tô pegando sua fala de novo. E aí, pessoal, beleza? Essa temporada, vamos fazer isso pra ver se dá sorte. Nossa, cuspi? Você viu? E aí, pessoal? Beleza? Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo bem, Sergei. Vem aqui, Palma Gira Loura. Eu? Seria eu, a Palma Gira? Ai, esse vento tá entrando todo o meu penteado. Olha! Parecendo o fiupio do Frajola. Boa noite! Olha! Esse bicho talvez você já passou a diga nessa palma. Quem não tem cabelo, bate peito, meu amor. Vai, bate peito, Tia. Bate peito. Você não tem cabelo, não tem peito. É prótese? É! É! Ostenta o caramba, ostenta o caramba. Passado, é prótese! É prótese, meu amor. 72 anos! Chuta! Mas é perigosa, hein? Vou botar na bunda também. Chocadíssimo, amor. Vou botar o botox pra aplicar uma gestão. Vou botar na lindinha também. Mas pra que que põe botox na lindinha? O que acontece? Pra poder ficar mais apertadinho. Não! Não é botox, menino! Tá querendo falar que eu sou você? Tá querendo falar que eu sou ele com o frouxo? Ah, eu sou não! É pra ela ficar durinha. Ah, pra pepeca ficar durinha. Porque a pepeca dá uma... Dá uma maciada na cara. Filhos, ó. Tem uma coisa que a gente não domina. O tempo. Toma na cara, você que só é preocupada com beleza e smartfits. Gente, hoje a gente trouxe de novo essa dupla dinâmica. Que eu sei que todo mundo vai pedir mil vezes. Pra saber o que fazer quando descobrir que seu filho é gay. Dona, jura-se, tem um... Tem um nome tão lindo. Por favor, fala meu nome. É. Deixa a bicha louca. É. E na Britney Speaks. Nossa! Aceitosa! Britney Picles. O que eles querem dizer nada mais é do que como aceitar um parente próximo, um amigo, um filho, um neto, um marido, um sobrinho, uma mulher gay. É isso que eles querem dizer. Me diz uma coisa. Como que vocês começaram a perceber que Tato era gay quando ele era criancinha? O que disso ele deu que vocês perceberam? Eu vou falar com a tia. Porque a mãe... A mãe sempre tem mãe. 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 Mas já sabia. Quando a criatura... Tinha uns quatro meses. Quatro meses. Você punha carrinho, a criatura não pegava. Você punha outro carrinho, a criatura não pegava. Você punha boneca, a criatura não pegava. De um bebezinho. A boneca, ela agarrou a boneca? Ela agarrava, de bebezinho. Falava, iiiiih, não sei não. Mas acho que o primogênito vai ser gente boa. Choco. Jura. Mãe, quando foi que você começou a perceber assim? Tipo que você falou, hum, essa coca é fantasma. Ah, filho. Mãe, demora assim, demora pra acordar. Porque o filho faz gracinha, é bebê. Faz gracinha, porque é bebê. Quanto a gostar, menino de boneca, menina de carrinho. Isso é relativo, né? Porque às vezes tem menino que brinca de boneca e não é gay. Isso mesmo. É menina que brinca de carrinho e não é lésbica. Brincadeira não define a sexualidade de uma criança. Sim. Quando ele crescer um pouquinho mais, aí começa a ter aqueles rejeitos assim. Mais forma, né mãe? É. Diferentes, né? Fica... Se afasta um pouquinho de certas brincadeiras masculinas. Fica feminina. Sou feminina. Sou feminina. Sou feminina. Sou feminina. Mas geral, eu acho que mesmo você começou a reparar com meus 14 anos, por aí, né mãe? Não, antes, antes já, né? Porque eu fui muito na escola pegar a molecada na porta de saída que queria pegar ele, bater nele. Por que aquilo é a boda nele? Porque discriminavam ele. Não, o que eles só faziam essa comigo também. O que eles só faziam essa comigo também. Era bullying, né? Que naquele tempo, ninguém falava bullying. É, naquele tempo, bullying era o que não ia fazer um café, né? Então, a molecada batia nele, tomava os lanches dele. O meu também. Entendeu? Paga uma bota. É, machucavam ele, hein? E eu... E ela brigava fortemente. E eu ficava muito puta com isso. Porque ele é meu filho independente de ser gente. Ah, mas não é negócio disso. É porque o lanche era dele. Olha a taurina. A morte. Cuidado. Mas ela era o terrorista da escola. Moleque, ela morria de medo de mim. Porque a gente sempre teve esse problema, né, mãe? Falava na mãe do Otávio e todo mundo achava que eu era um sargento, um general. Quantas vezes eu troquei de escola por causa de uma família? Ele teve que trocar de escola por causa de uma idiota, de uma diretora de uma escola. Ó, mãe. Que é a pior. Mãe, fiquem atentas. Porque elas estão no governo, essas mulheres. Estão sentidas. Homens. Pessoas que não estão preparadas. Preconceituosas. O que ela falou pra você, mãe? Conta aí. Ela me chamou em um canto e disse pra mim que meu filho era gay. Porque ela tinha um sobrinho que era gay. Falei, problema seu com o seu sobrinho. Com o meu filho o problema é meu. E ela me disse assim que logo, logo meu filho ia estar agarrando moleques lá. E moleques agarrando ele. Eu discuti com ela. Chamei ela de ignorante. E tive uma pessoa da minha família. Que comprou a briga junto comigo. E eu só não ferrei ela, porque eu não me rebaixo a certas classes de pessoas do tipo dela. Sabe? Ela podia ter tirado o treino dela. Porque se eu me rebaixasse a ela, eu estaria sendo igual a ela, excluindo o meu filho. Exatamente. Simplesmente, eu fui no outro dia, procurei uma pessoa, peguei uma carta, fui na escola e transferi meu filho de escola. E aí eu fico com esse corpo, eu era mó feliz, irmã. Porque nessa época, gente, fiquem passadas. Eu tava só na terceira série com ensino fundamental. Você recentemente... O problema é de ficar assim, velho? Eu não sei, dá um negócio quando a gente bota cabelo. A gente fica feminina, né? A gente fica feminina. Bicho, eu não... Bicho, eu não pode... Presta atenção nessa entrevista aqui, ó. Bicho, foca na entrevista que a gente tá falando de coisa séria! É verdade. E você recentemente também descobriu uma pessoa na sua família que é gay. Uma menina? É isso. E como vocês lidaram com essa situação? Eu acho que para um gay, pior do que sair do armário é ficar nele. Ai, é péssimo, viu, tia? Essa é a pior parte. Mas quando a gente se depara com essa situação, a primeira coisa que você tem que fazer não é discriminar. É raciocinar. Nossa! Nossa! Eu sou do time que você precisa ser feliz. É raciocinar. E para você ser feliz, não é dinheiro. É você se amar. E se você se ama gay, por que é que eu vou deixar de te amar? Quem faz isso é ignorante. A vida é feita de amor, gente. Foi numa relação de amor que essas duas bichas nasceram. Foi numa relação de amor que eu nasci, que ela nasceu e que vocês todos nasceram. Então por que discriminar? Você vê como a diferença nos gays da sua época para os gays de hoje em dia? É uma família de gays. Que diferença que você vê? A idade, né gente? Os gays de hoje são felizes. Uau! Eles vivem. Eles são realizados. Os gays da minha época, enrustido, eles se suicidavam, sabia gente? Ou então se casavam e eram infelizes a vida toda. E enganavam uma mulher ainda, o que ainda é pior. Exatamente. Eles se casavam, eles tinham um filho que era para provar que eles eram machos. Na minha época, eles eram bem discriminados mesmo. Eles ficavam em casa, fechados. Morria, né tia? Tinha gente que era espontável. Eles não participavam. A grande maioria deles saiam da escola. Nossa! Eles não eram nem alfabetizados. Nossa! Eu sou de 1955, né gente? Nossa! Em 1960, eu estava indo para a escola. Porque naquela época você ia para a escola com 5 anos. E não tinha creche. Então, não tinha creche. Não tinha prece. Foi direto para a escola. Ou seja, é direto para o tal do primeiro ano. Hoje, eu volto lá naquela época, eu entendo porque tanto adolescente se suicidava. Enforcado, jogava embaixo do carro. Eu sou da época do trem. Do trem mesmo. Trem, locomotivo. Muita gente jogava. Que o povo viajava, se jogava embaixo do trem. Subia em cima do trem. Pulava na linha. Passava. E a gente não entendia o porquê de tanto suicídio, de tanto adolescente. Depois você vai crescendo, você vai ficando mais inteligente. E você vai entendendo. As pessoas simplesmente não se aceitavam. Elas não aceitavam o que elas eram. Elas não se aceitavam. Elas tinham medo. Elas tinham medo, na verdade. Elas tinham medo da relação da família. O pai não aceitava. E a família não aceitava. E eles tinham medo, tá? Eles tinham muito medo. Então, geralmente, aquela época que o filho podia levar pancada, entendeu? Uma lei que protegia. E na escola eles apanhavam de um professor. Sim. O professor batia. Ele dizia, vira macho. Jura, tia? Eu cansei de ver. Batia. Porque o professor podia bater. O professor tinha autoridade de pai. Ele podia te bater. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, se eu não sei. Essa pessoa estava começando a dançar a Anitta. O que eu faço? O que eu faço? é sentar e conversar, se abre, se abre com o filho, exatamente. Pergunta, pergunta, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar, você quer se abrir, você está precisando falar, não é? Hoje a gente tem que agir assim, passou a época do ovo, sabe, de resolver tudo. O mundo está evoluindo, né? Exatamente. Cura de político corrupto, existe cura de marido infiel, só existe cura, dá pra ver isso. Marido agressivo. Não existe a cura gay, porque gay não é doença. Às vezes, alguém da família também não aceita, né? Então, ninguém é obrigado a aceitar nada, gente. Eu acho que ninguém é obrigado a aceitar nada. Tem pessoas que os gays também não são obrigados a nos aceitar. É o mínimo é respeito, né? Então, nós não estamos aqui falando em aceitação, né? A gente está falando de respeito. Nós estamos aqui falando em amor ao próximo, em respeito ao próximo. Então, o meu direito termina quando começa o dele, e o dele termina quando começa o meu. E é assim que a gente tem que viver. É isso, é isso mesmo. Com gays, com lésbicas, com gays e lésbicas, com gays e com... Quem quer que seja, não é? Porque hoje todo mundo se aponta, né, tia? Não, mas é só a pessoa prestar atenção. Quando eu faço isso pra você, eu tenho mais quatro virado pra mim, ó. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, é só prestar atenção. Exatamente. Gente, vocês foram muito maravilhosas. Ai, eu também. Vocês não sabem como vocês foram. Dá um beijo, piranha velha. Nunca pensei que eu ia gravar com a minha mãe. Dá um beijo, piranha velha. Um beijo de Marina. Mentira. Ai, que piranha velha também dá caldo. Do peito duro. Piranha velha também dá caldo, viu? Tá dando caldo, tipo, gente. Isso, tá. Gente, é isso aqui, ó. Gente, é isso aqui, ó. Gente, é isso aqui, ó. A definição do que é, entendeu? A receitinha mágica de qualquer coisa. O amor. Isso mesmo. Que cafona. Parece programada sussa. Ai, Ana Maria é brega. Ana Maria é brega. É a aceitação. Eu perdi. O bicha vai ser bicha, o gay vai ser gay. E a puta vai ser puta. A piscate vai ser biscate. A puta vai ser puta, olha. A minha única preocupação em relação ao meu filho gay. É, qual? E ao amigo dele, que é como o meu filho. E a muitos. Ai, não. O amigo dele é mais bonito que o seu filho. A minha única preocupação. Olha, que lindo. Minha única preocupação. Ela tá falando sério, gente. Tá me enxochado. É, o preconceito do ser humano. Ah, mas tem. Sabia? Isso tem. Eu me preocupo muito com isso daí, porque tem seres que são taxados de humanos, que de humanos não tem nada. Que eu vejo em reportagens absurdas, matando gays, jogando eles de dentro de trens. Sabe? Essa é a minha única preocupação. Mas sabe o que eu acho? Agora, meu filho, eu amo ele. É ignorante, a melhor resposta de um jovem. Gay, se não fosse gay, se ele fosse um deficiente físico, se ele fosse um vegetativo em cima de uma cama, ele era meu filho e o meu amor não diminuiria. Não importa o que eu acho. Ela chupa essa manga, mãe, que diminuiu o seu filho. Isso, é pra todas as mães. Puta. Não quero curta. Nossa, que empolgação. Puta. Isso, comente. Compartilhe, cara. E? Inscreva-se, mãe. Se não... Inscreva-se no nosso canal. E conta aqui embaixo como é a relação sua com seus pais. A gente quer saber. E quer saber o que passa na vidinha de cada um de vocês, tá bom? Mas fale a verdade. A verdade. Somente a verdade. Somente a vida. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo, cara! Jesus, mais perdida que eu na vida. Parecida com o último CD na Katy Perry. Totalmente perdida. Aborda, aborda, aborda. Vai, América, vocês dois.